salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal 17 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo e a galera também que me adiciona no whatsapp para contratar a partir de serviços consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor e para sua empresa e também pessoal agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e vídeo aula conteúdo privado e particular aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso sempre que posso tento criar mais vídeo aulas mais conteúdos explicando dando dicas e auxiliando né tentando ajudar algumas pessoas aqui no canal né se algum desses vídeos te ajuda em alguma coisa eu acho bem interessante bem legal né deixa eu desativar isso aqui e é isso pessoal por isso eu venho criando vários conteúdos fora os conteúdos que eu queria aqui grátis para vocês aqui no canal eu crio as eu crio né os cursos e vídeo aula das pessoas que têm interesse em aprender a configurar uma determinada situação utilizando um roteador microtik seja ali para você trabalhar no escritório numa loja no comércio seja para você montar ali a configuração de hotpost voucher se você quer ganhar dinheiro vendendo internet é no seu bairro na sua região quer fazer uma renda extra vendendo voucher de internet para você ganhar dinheiro vendendo internet por tempo tem um curso também como também tem a consultoria particular direto comigo tá então qualquer tipo de consultoria que eu divulgue aqui no meu canal né curso e vídeo aula que eu divulgo no meu canal né eu tenho a responsabilidade de entregar esse serviço para vocês conforme a demanda né e a e a parte que é combinado pelo WhatsApp tá olha só uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui pessoal né tem alguns serviços bem antigos né que eu já postei no canal e não vou ficar procurando os vídeos lá para poder remover tá mas eu não faço mais hoje como configuração de servidores de thundercash por exemplo não faço mais configuração de sistema de streaming do vídeo tal também não faço mais que é um servidor de vídeo tal né hoje eu tô focado aí em trabalhar né microtik, hotpost, voucher, loadballs, failover né configuração de VPN para empresas entre outras configurações né que tem vários tipos de configurações então estou atendendo uma grande quantidade de clientes nessa base aí né pessoal que tá adquirindo Starlink quer configurar Starlink ali com ambiente de internet diferenciado ali seja para sua estrutura de rede seja ali para o seu ambiente corporativo seja ali para o ambiente de renda extra para você vender internet por voucher é só você me adicionar aqui no whatsapp meu whatsapp está aqui na minha tela tá como fundo de tela aqui ó consultoria online settelecom.com.br contato via whatsapp 11 9 80 29 22 50 esse é meu contato você pode falar comigo no whatsapp nesse contato beleza pessoal seja objetivo e seja claro direto para né não ficar perdendo tanto tempo por exemplo hoje umas pessoas né uma não na verdade umas não uma pessoa que é o restante tudo foi executado serviço certinho aqui mas uma pessoa marcou comigo um agendou um horário só que daí na hora de querer fazer a consultoria que ele queria fazer a consultoria para tirar tirar as dúvidas que comprar o que não comprar para não comprar errado a vou ver com meu sócio então beleza perdeu a vez na fila porque eu não posso ficar esperando né tem um aqui uma galera que depende do meu atendimento tanto para configuração suporte do mais pessoal se você está com dúvida não né nem nem me manda mensagem entendeu que assim aqui é um serviço particular e é um serviço né que eu presto as pessoas que estão buscando consultoria particular se você não está buscando consultoria particular então nem entra ali na fila porque eu vou acabar mandando mensagem para todo mundo só que você entra na fila e você puxa muito assunto ali né eu vejo que não sei se tal não com interesse da parte de serviço tá então seja objetivo e direto né falando que você precisa você tem a solução se eu tiver eu vou te passar o valor dessa solução e ponto final gente né pagamento via pix acesso configura vou lá testei com você acabou não tem né não tenho mais vínculo com você nem você comigo beleza sendo direto objetivo né funciona para os dois lados beleza bom galera consultoria microtec vamos lá tem pessoas que têm interesse em contratar serviços de consultoria tem pessoas que estão buscando né pessoas que saibam trabalhar com roteador microtec para trabalhar ali configurar um roteador microtec para o seu ambiente corporativo a sua loja o seu escritório para você ali pô tem uma internet essa internet cai quando ela cai eu fico sem internet que que eu tenho como solução para poder resolver isso você tem um roteador microtec uma excelente solução profissional para você colocar na sua rede ou na sua residência você pode colocar na sua residência você pode colocar um roteador microtec aí né no ambiente que você quer e esse roteador você pode por exemplo entrar até com quatro internets nele se uma internet cair vai passar para outras a outra cair passa para outra e assim vai pessoal isso é uma possibilidade que você tem não que você vai colocar o 43 internet depende do que você tá fazendo tá tudo depende por isso que eu falo consultoria é mega importante porque a pessoa às vezes ela tem uma visão de um negócio mas a idéia dela não bate com a estrutura ou ela tem uma visão muito além de um alguma coisa ali que não tem como fazer ou ela tem uma visão mais limitada que tem como fazer melhor então a consultoria serve para que para poder tentar esclarecer as dúvidas de uma forma né pessoal para cada um e profissional eu vou atender você na consultoria possa ver o webcam claro que eu possa ver o webcam você pode falar olhando para mim aqui uma videoconferência tranquilo mas essa consultoria ela tem um valor porque porque eu vou disponibilizar o meu tempo né o meu tempo e o meu conhecimento para poder te auxiliar escutar o que você quer entendeu é a mesma coisa se você for no consultório médico só falar o que o doutor estou com uma dor aqui assim 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 há quanto tempo está com essa dor assim 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 a coxão sintomas que você está com o que está acontecendo isso e se isso é a mesma coisa você vai se consultar com um médico consultoria na tecnologia é o mesmo padrão você vai arrumar um consultor você vai explicar a situação para ele né e ele vai ver o que ele pode indicar de acordo com sua necessidade o médico não indica medicamento você vai lá faz esse 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 exame faz esses exames depois você retorna aí você tem que retornar com os exames para ele poder ver qual medicamento ele vai poder te né passar ali para poder te auxiliar no que você está passando certo certo a consultoria na tecnologia da informação em ti é um pouco mais ágil porque você vai me falar ali quando a gente fechar fazer o a videoconferência você falar comigo eu falando com você você vai me falar o que você precisa onde você quer chegar e eu vou ver qual que é a melhor solução para poder te indicar e te passar equipamentos que você possa comprar e aí né depois que você comprar se você quiser fazer a configuração comigo aí entra o serviço de configuração tá então consultoria inicial 30 minutos é o mínimo de consultoria eu tenho tá 30 minutinhos ali tem um valor x quiser fazer uma hora tem um valor y a já tem um equipamento comprei o equipamento só que eu não sei configurar o que acontece muito gente muitas pessoas compram equipamento mas não sabe configurar é normal não sabe configurar porque ninguém sabe tudo tá e outra se não é a sua área porque que você vai ficar ali né batendo cabeça se você não conhece tecnologia ah mas eu conheço mas não conheço muito tudo bem você pode conhecer mas não conhecer muito mas se você o seu conhecimento está limitado e não consegue fazer o equipamento rodar funcionar então você precisa realmente de ajuda de quem saiba fazer isso funcionar e aí onde entra o meu serviço a minha expertise o meu conhecimento consultoria microtech para todo o brasil fora do brasil configuração de load balas feio over a quero configurar a vpn aqui para me ligar o meu a minha a minha filial minha até uma filial aqui no rio de janeiro quero conectar a matriz lá em são paulo show de bola até aqui estou aqui em são paulo tem cinco lojas eu quero entregar essas cinco lojas né junto a ao sistema da matriz tranquilo pessoal dá para fazer configuração com segurança né dá para fazer a configuração funcionar perfeitamente bem dentro de uma estrutura de uma rede local como deve fazer a comunicação de túnel externo através da internet muitas pessoas né ou empresas contratam link mpls para fazer um usar a estrutura do provedor e levar um lanche o lan que seria um ip privado com ip privado lá e ponto final e paga um absurdo de caro para isso dois cinco mil dez mil dependendo do que vai passar nessa rede aí quantos megas a vpn pessoal para esse lado ela tem uma limitação que ela depende da sua internet só que você não vai pagar essa taxa aí que você pessoal cobra para fazer um túnel lanche o lanche entregar do outro lado lá a sua empresa tá então 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 é tem coisas que as pessoas nem sabem que pode fazer né e tem coisas que as pessoas né se limita ali e por falta de conhecimento ea consultoria extremamente importante para poder explicar toda essa parte para você que está buscando esse tipo de solução para sua empresa empresa a o seu som é e-commerce aqui trabalho vendendo coisas na internet tal mercadorível shopping amazon marketplace em geral né e eu tenho uma estrutura eu não posso ficar sem internet se você não quer se você quer ficar sem internet você tem que montar pelo menos um feio over na sua rede tem diferença de o de bala foi o over claro que tem obviamente que tem o de bala se você pode ter dois links trabalha no mínimo dois links a dois links internet os dois trabalhando em prol da sua rede interna tá os dois a puxar a banda para jogar na sua rede interna e o de bala já tem um foi o ovo mas tem situações como o de bala não funciona tão bem assim tá e para isso né volta a falar é pesquisar buscar informações isso eu falo em consultoria agora não quero hoje passa não quero que trabalhe os dois ao mesmo tempo eu quero eu quero fazer o feio over quero trabalhar com o meu link principal que ele é o melhor tem só se ele cair eu quero que o link 2 entre né ele fique em stage by ali fique de backup só que o seu link principal caiu em que dois assuma conexão e vem e não é deixa todo mundo com internet trabalhando normalmente tem empresas por incrível que pareça tem várias empresas do mercado que só tem um link de internet quando cai se nem todo mundo fica sem trabalhar e aí pessoal é perder dinheiro é perder dinheiro porque por falta de conhecimento por falta de buscar melhorias para a área de ter e na sua empresa beleza beleza bom pessoal é isso né um banner simples básico objetivo direto né se você quer precisa do serviço de consultoria né configuração tirar dúvidas minha consultoria né está disponível para quem precisa o meu contato é um contato particular tá consultoria online 7 telecom.com.br contato via whatsapp primeiramente você vai precisar fazer o contato de whatsapp para me atender você me passar suas dúvidas ali eu te explicar qual serviço que eu tenho para suas dúvidas beleza tranquilo então é isso pessoal muito obrigado mais uma vez fique com deus e até o próximo vídeo valeu fui